Música Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No último sábado, médicos do Estado de São Paulo foram ao Parque do Ibirapuera para esclarecer a população sobre o funcionamento do SUS, Sistema Único de Saúde. O Sindicato dos Médicos de São Paulo organizou um ato público no Parque do Ibirapuera que além de ter conscientizado a população sobre a importância de se defender o Sistema Único de Saúde, o SUS, também prestou atendimento gratuito ao público com medição de pressão arterial e taxa de glicemia. Acho que é um ato muito bom que as pessoas estão aqui, vêm aqui se divertir, passear, acabam vendo como está a saúde e aí eles conscientizam as pessoas no que deve melhorar, encaminham para hospitais caso seja necessário. Acho um ato muito legal, muito bacana. Eu trabalho com o teste do pezinho e é ligado ao SUS, então o atendimento é super, super de qualidade, as crianças que vão não pagam, então é um atendimento muito bom. O que eu acho que valeria a pena é eles aumentarem o número de médicos e o número de materiais. Eu trabalho com médicos e às vezes eles reclamam que acaba o material e não tem como trabalhar. Os dois tópicos abordados aqui, que são pressão arterial e diabetes, são duas doenças que se manifestam de repente e praticamente irreversíveis. Então é muito importante que a pessoa tenha uma noção de como está a sua pressão. Nós queremos um SUS de qualidade, essa é a nossa perspectiva, o ato tem essa dimensão. Nós queremos um SUS que atenda bem a população da cidade de São Paulo, nós queremos um SUS que dê acesso adequado a esta população, nós queremos um SUS que efetivamente interne aquele que necessita, nós queremos um SUS que dê não somente qualidade de vida a esta população, mas tenha condições de salvar um grande número daqueles que necessitam desse atendimento adequado e de qualidade que a gente deseja. O estado de São Paulo, hoje, tem, em particular a cidade de São Paulo, 50% de uma população SUS dependente. O restante é, tem planos de saúde. Mesmo assim, é um grande contingente que tem dificuldade de ter um atendimento de qualidade. O SUS, ele é um sistema de saúde extremamente adequado para o país, é um sistema único de saúde que dá atendimento às quase 130 milhões de pessoas no Brasil. O que está acontecendo com o sistema único de saúde é a questão do financiamento. O financiamento é insuficiente ainda para atender esse contingente da população brasileira. É um sistema universal, é um dos únicos sistemas do mundo dessa magnitude. E para que tenha qualidade é preciso que resolva algumas questões. Às vésperas da eleição, os médicos de São Paulo conquistaram um acordo com o governo do estado. Foram 335 dias à espera de uma proposta do governo do estado de São Paulo para o plano de carreira dos médicos. Hoje existe uma falta muito grande de médicos. O número do déficit de médicos na cidade de São Paulo é muito grande, justamente porque paga muito mal. Depois de longos anos de discussão, de reivindicação, O governo do estado de São Paulo acenou um PCCS começando com 6 mil reais, que para nós é insuficiente. A nossa reivindicação é que esse PCCS fosse de 9 mil e 800 reais, que esta é a reivindicação clássica da Federação Nacional dos Médicos, que o Sindicato dos Médicos de São Paulo é filiado. O Piauí, recentemente, fez um PCCS começando com este valor. O estado mais pobre da Federação Brasileira, o estado de São Paulo, o estado mais rico, teria condições também de oferecer 9 mil e 816 reais. Por que não faz isso? Porque não tem compromisso com esta população. Porque não tem compromisso com a população. E o problema não é só o salário em si, são as condições de trabalho em que esses profissionais exercem sua atividade. Muitas vezes péssima, muitas vezes sem equipamentos adequados, muitas vezes sem os insumos necessários, para que efetivamente ele possa não somente salvar a vida, como dar qualidade de vida a essa população. A Conexão Solidária, a entidade parceira da CUT, promoveu uma festa para o lançamento da campanha Todas as Cores, Todos os Amores, na última sexta-feira em São Paulo. A campanha reuniu diversos estilistas renomados, que produziram camisetas especiais, com temas a favor da diversidade e contra o preconceito. Parte da renda será revertida para a Casa de Apoio Brenda Lee, que há 26 anos dá suporte a portadores do HIV. A Conexão Solidária, em parceria com a Casa de Apoio Brenda Lee e a Cooperativa de Costura de Osasco, estão lançando a campanha Todas as Cores e Todos os Amores, contra o preconceito e a favor da diversidade. A noite é de muita festa e conta com a presença de grandes estilistas e da cantora paraense Gabi Amarantos. Essa campanha é uma campanha que tem já o próprio nome, já fala todas as cores e todos os amores. É uma campanha que nós queremos envolver o conjunto da sociedade para uma causa que hoje está muito latente na sociedade, que é a questão da discriminação. Então, é uma campanha que dialoga com todos os segmentos da sociedade. Hoje a gente tem visto vários movimentos discriminativos e a gente quer dialogar nesse sentido, para que as pessoas se sensibilizem pela causa e que nos apoiem, não só entrando na campanha, comprando a camiseta da campanha, mas que compreendam que é importante a gente ter essa visão de sociedade que todos fazem parte do conjunto da vida do nosso cotidiano e que a gente tem que aprender a conviver com esse tipo de... com as pessoas que são diferentes. Então, a campanha nossa já vem de um tempo, envolvendo pessoas de vários lugares do Brasil, desde pessoas do Acre, do Pará, pessoas do Nordeste, pessoas do extremo sul do país. Então, nós temos hoje em torno de 170 cooperativas que estão trabalhando já com a gente, que desenvolvem o produto deles e trazem aqui para São Paulo para a gente comercializar. O coquetelo hoje aqui está sendo servido por uma cooperativa que é ligada a gente, a produção das camisetas foi feita com uma cooperativa que é ligada a gente. Então, o nosso objetivo é incluir. Então, não existe qualquer tipo de preconceito na nossa campanha. Nossa campanha é uma campanha de inclusão e é para isso que a Conexão Solidária veio. O trabalho da Conexão Solidária junto à Casa Brandali se deu porque a Conexão gostaria de trabalhar com o público LGBT, porque as cores que a gente trabalhou nas camisetas, elas representam simbolicamente a representação das cores do arco-íris da campanha LGBT, como, por exemplo, o amor que é representado pela cor vermelha, dentre os outros significados. E a Casa Brandali, ela desenvolve um trabalho, além de ser comportadores do vírus HIV, também focado no público LGBT, que é o trabalho que a Brenda realiza desde a década dos anos 80 com as transexuais. O pessoal da Conexão Solidária visitou a Casa fazendo a proposta desta parceria. Nós, assim, já imediatamente abraçamos o trabalho e que vai ser muito bom. Essa colaboração que a Casa vai receber, esse contato, conhecimento do trabalho, da Conexão Solidária, que é maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, nesse evento maravilhoso, todas as cores, todos os amores. Gente, eu estou muito feliz, brincadeira do amor que estou aqui. Que projeto lindo, que festa linda, que iniciativa linda, acima de tudo. E o mais bacana foi quando eu cheguei aqui. Os meninos falaram, Gabi, você foi a primeira pessoa que a gente pensou, porque a gente se conecta muito com o que você faz, eu vou ser uma mulher que vai ouvir das suas origens, uma mulher que defende o seu povo, defende o seu jeito de ser. E esse projeto merece todos os aplausos, todos os apoiados. Eu vou ser um criar, eu vou te roubar. Eu vou ser um criar, eu vou te roubar. Eu vou ser um criar, eu vou te roubar. Eu acho super importante e uma iniciativa que não está só ligada a um pensamento coletivo de pregar uma diversidade, mas vai além disso, que é fazer o bem para as pessoas e aproveitar esse bem para potencializar a quebra dos preconceitos, tanto raciais, quando falam da questão das cores, quanto sexuais, religiosos. Então, são várias coisas que a gente está aqui discutindo. E inserir a moda nisso também é muito legal, ter a coisa das camisetas, dos estilistas, e essa venda toda que vai ser revestida para ajudar esse programa social e outros. Então, é uma ideia genial, né, gente? Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas e estar aqui para mim é exercer a minha cidadania. Em campanha salarial desde o mês de julho, os canaveiros e canaveiras de Pernambuco tiveram na semana passada a quarta rodada de negociações. A discussão abordou temas como contrato de trabalho por tempo indeterminado, alimentação digna no local de trabalho e salário de R$ 770,00. Nas etapas anteriores, 60 das 100 cláusulas da pauta de reivindicações foram conciliadas entre trabalhadores e patrões. Primeiro, nós iniciamos a nossa campanha salarial do setor canavieiro da Zona da Mata de Pernambuco desde junho, desde a nossa 33ª campanha salarial, concurso de formação com os nossos dirigentes, com os nossos delegados de base, para que pudéssemos construir uma pauta unificada, uma pauta que realmente representasse o interesse do conjunto desses trabalhadores. Hoje, a partir do dia de hoje, estamos sentados no Ministério do Trabalho com o setor patronal, com a participação da federação, dos sinicatos, dos delegados, do Ministério do Trabalho, a gente da central, um dos trabalhadores também. Estamos negociando, inclusive, melhores condições de trabalho, um reajuste salarial em torno de 15%, ficando em torno de R$ 770,00 o valor do salário dos nossos trabalhadores. Estamos negociando melhores condições de trabalho, inclusive a questão da alimentação no local de trabalho, que não existe hoje, e também a questão da saúde desses trabalhadores, a questão da habitação, do crédito, enfim, de outras questões também de infraestrutura e de melhores condições de trabalho, da segurança no local de trabalho, também com a questão do transporte. São 100 cláusulas que nós estamos negociando. Já negociamos, já acordamos em torno de 62 cláusulas. Vamos continuar fazendo essa negociação para que possamos fazer com que os trabalhadores possam avançar nos seus direitos e na melhoria da sua qualidade e no seu trabalho. Foi realizado em São Paulo, na última quinta-feira, o Seminário Nacional de Finanças da Central Única dos Trabalhadores. Secretários de todo o país participaram do encontro que discutiu a autossustentação financeira da CUT como estratégia para uma gestão participativa e democrática. Nosso objetivo é construir com o conjunto das nossas entidades, com as estaduais, com os ramos, com as escolas, uma política para a autossustentação financeira da CUT. Nós entendemos que os recursos da CUT para sustentar a sua política, para sustentar as suas ações, tem que ser fruto da contribuição dos nossos sindicatos, dos nossos trabalhadores. E por isso que essa discussão aqui é uma discussão onde nós queremos socializar a responsabilidade, de construir responsabilidade coletiva para que possamos atingir esse objetivo. Nós não queremos mais depender de outros recursos que não sejam recursos oriundos da contribuição estatutária, da contribuição dos trabalhadores. E essa expectativa está sendo muito positiva porque o conjunto dos estados, dos ramos, das pessoas começaram a assimilar a necessidade da CUT ter a sua autossustentação financeira. Portanto, esse seminário, nós esperamos que ele consolide essa trajetória e implementaremos daqui para frente uma política nesse sentido. Os metalúrgicos de Minas Gerais rejeitaram a proposta patronal anunciada na reunião de negociação do dia 18 de outubro. O índice de reajuste apresentado foi de 6% agora e mais 0,5% em janeiro de 2013, o que causou revolta nos trabalhadores. Após quase três meses de campanha salarial, os patrões não apresentaram ainda nenhuma proposta satisfatória. A categoria se mantém em estado de greve. O ex-presidente Lula foi à Argentina na semana passada para uma reunião com a presidenta Cristina Kirchner. O motivo da visita foi o apoio à lei de controle da mídia argentina. Abordado pela imprensa, Lula afirmou que é preciso instalar uma discussão política também no Brasil sobre um novo marco regulatório para as comunicações. O ex-presidente destacou que poucos líderes mundiais foram tão criticados pela imprensa como ele e que sempre se posicionou contra a censura. Lula terminou seu mandato com 87% de aprovação. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.